Eu quero dar uma dica pra você hoje sobre isso aqui. O que é um parceiro fiel? Será que você é fiel, tão fiel quanto você acha? Ou o seu parceiro, sua esposa, seu marido ou namorada é tão fiel quanto você gostaria? Vamos aqui a uma definição de fidelidade. Veja só, um parceiro fiel é aquele em quem você pode confiar, acreditar sem duvidar. Manda pra mim, por favor. Acreditar sem duvidar. Quantos, quantos, infelizmente, dentro de um relacionamento, acreditam no parceiro, mas duvidando? Talvez você tenha uma grande pulga atrás da orelha toda vez que o seu parceiro sai da sala pra atender o celular. Toda vez que o seu parceiro demora a chegar ou conta pra você que estava em tal lugar com tal pessoa, mas você fica, tá bom, me engana que eu gosto. Quer dizer, acredita, mas duvida ao mesmo tempo. Ser fiel é poder acreditar sem duvidar. Um parceiro fiel é alguém de quem você pode depender, você pode contar com essa pessoa e que lhe permite descansar sem esperar surpresas desagradáveis. Ou seja, agora, por exemplo, a Cristiane não está aqui no programa comigo, mas eu estou descansado a respeito dela. Ela me traz tranquilidade. Em um relacionamento onde há fidelidade, há tranquilidade também. E o contrário também é verdade. Quando você não tem fidelidade dentro da relação, quando o parceiro não é fiel, então você não tem tranquilidade nenhuma, você não tem segurança nenhuma, porque falta o principal, a fidelidade. Continuando aqui, ser fiel é muito mais do que não ir para a cama com outra pessoa. Muitas pessoas pensam que porque ela não foi para a cama com aquela pessoa que ela trocou mensagens no celular, ela não foi infiel. Ah, mas eu não fui para a cama com ele, eu não fui para a cama com ela. Eu não te traí porque eu não fui para a cama com ela. Pois é, mas fidelidade é muito mais do que não ir para a cama com outra pessoa. Fidelidade é ser confiável em todas as áreas, especialmente em cumprir com a sua palavra. É fazer o que é esperado de você pela confiança que o parceiro lhe ofereceu. Quer dizer, quando eu entro em um relacionamento, eu tenho expectativas. A pessoa que está em um relacionamento comigo, eu coloquei a minha confiança, eu coloquei a minha vida nas mãos dela. Então eu tenho expectativas. E esta pessoa fez promessas para mim, sejam promessas que foram feitas verbalmente ou promessas implícitas, como por exemplo, quando você casa com uma pessoa, você está dando a ela a garantia que você vai ser, que ela vai ser a única na sua vida e você vai ser o único na vida dela. Mas quando a pessoa não cumpre isso, não cumpre com essa palavra, com essas expectativas que você colocou sobre ela, que são justas, então ela tampouco está sendo fiel com você. Então veja que fidelidade tem muito mais a ver com o caráter, com o cumprir da palavra, com ser confiável, uma pessoa de quem se pode depender do que simplesmente você não ir para a cama com outra pessoa. E aí, como que você, qual a nota que você se dá dentro desta definição de um parceiro fiel? Qual a nota que o seu parceiro receberia nesta definição?